Prontinho. Obrigado, Enise. Meu nome é Obirajara, eu também sou do Centro de Sensoriamento Remoto, sou pesquisador no Centro de Sensoriamento Remoto, e a ideia é que nossa conversa aqui seja realmente bastante informal também, então sintam-se à vontade para interromper, para fazer perguntas e tudo mais, porque a ideia é realmente mostrar a plataforma que a gente desenvolveu, que a gente acha que pode ser útil para vocês, e mostrar justamente essas funcionalidades, como que ela é simples de ser utilizada, e como que vocês podem extrair diversas informações dela para o uso realmente na divulgação sobre incêndios. Minha tela já está aparecendo? Sim, está assim. Você podia aumentar um pouquinho o volume? Tá. Melhorou agora? Não. Não? Que estranho. Está muito baixo? Pode ter um pouco de interferência também. Lázaro, você podia... O Lázaro já está no mute, né? O pessoal está falando que está ok. Mas, tá, o que vocês estão achando aí do som? Para mim, está bom. Melhorou. Melhorou? Tá. Qualquer coisa me fala aí, se começar a ficar ruim. Beleza. Então, vou mostrar aqui um pouco aqui do nosso site. A plataforma está dentro do site, né? Que é www.csr.fmg.br barra FIP Cerrado. Aí tem a versão em português e a versão em inglês do site. Mas, basicamente, aqui, esse site reúne todas as informações sobre o projeto FIP Cerrado, que é o projeto na qual está inserido, né? Esse componente nosso, de modelar o espalhamento do fogo. Aqui eu não vou dar tanto o contexto de mostrar como o modelo funciona. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso explicar com mais detalhes. Mas a ideia é que a gente construiu um modelo e, na verdade, integrou um conjunto de dados sobre incêndios e o modelo, ele faz uma previsão diária. Eu faço previsão, na verdade, três vezes ao dia sobre o comportamento do fogo. Aí, quando eu mostrar o modelo aqui, quando eu mostrar a página em si, eu vou acabar explicando um pouco melhor como que isso funciona. Então, aqui a gente tem informações do projeto, alguns vídeos explicativos, inclusive links para palestras na qual eu expliquei bem mais a fundo o modelo em si, como que ele funciona, uma parte mais técnica, né? E várias informações do projeto. Mas o nosso foco aqui é, basicamente, esse link aqui, que é o risco de propagação do fogo. Quando a gente entra nele, a gente entra no nosso modelo online, que a gente chama. Então, de cara, já aparece essa janelinha aqui falando que, olha, 1.211 focos de incêndio hoje. De onde que vem isso, né? Isso vem da informação dos satélites que monitoram focos de incêndio. E a gente obtém essa informação por meio do INPE, do INPE Queimadas. E a gente, então, espacializa aqui para o Cerrado. Então, vocês estão vendo essas chaminhas aqui, são justamente esses focos de incêndio. Mas eu vou começar, na verdade, pelas ferramentas, não do espalhamento do fogo, mas dos dados históricos sobre fogo, que podem ser muito interessantes. Inclusive, para vocês verem, ah, esse local tem um... Historicamente, pega muito fogo, não pega. A gente está acima ou está abaixo da média de incêndios esse ano. Então, dá para saber um pouco disso. Então, aqui a gente tem o nosso menu. Ele já vem com algumas coisas ativadas, como o risco expandido do fogo. Eu vou desativar o risco do fogo e os focos. Então, vou deixar o mapa limpo aqui, só para a gente visualizar isso com bastante calma. E a gente vai começar aqui no Cerrado pelos mapas interativos, que são mapas na qual o usuário pode escolher o que ele quer ver. Escolher a informação para um determinado local. E a gente vai focar aqui primeiro em municípios. Então, eu ligo a chavinha do município. Então, começa a aparecer um monte de municípios aqui, né? Só que o que eu faço? Eu venho aqui nesse mais e escolho. Eu quero a queimada, a área queimada mensal, com a referência do ano atual. Então, por exemplo, eu quero saber o quanto que esse ano é igual ou diferente dos anos da média histórica. Então, eu vou olhar isso mensalmente. Ou eu quero saber a média anual, a média não, o total anual de área queimada que foi observado por satélite. No caso, esse é um satélite da NASA, tá? Esse produto, né? Então, o que a gente faz? Vou dar um zoom aqui numa região, só para a gente visualizar, tá? Vou pegar aqui, vou pegar aqui, Sete Lagoas. E pegar, por exemplo, o município de Sete Lagoas. Quando eu ponho o mouse em cima, o que ele me mostra? Ele me mostra aqui, eu vou mudar o ano base, porque nem todos os dados de 2021 já saíram. Então, tem um certo delay entre o dado ser publicado pela NASA, ele demora, às vezes, um mês ou dois. Então, vou colocar como se fosse uma consulta para 2020. Quando eu olho aqui, o que eu vejo? Se eu pego o Sete Lagoas, eu vejo nesse gráfico que os meses de setembro e outubro, né? Que são essas barras vermelhas, eles estão muito acima da linha preta, que é a média para esse mês ao longo do tempo, ao longo dos últimos 20 anos. Então, com essa informação, eu já consigo extrair que ano passado foi um ano atípico, em termos de queimadas, para Sete Lagoas. Ah, eu posso olhar isso para qualquer município. Então, eu posso ir observando aqui, ele vai me mostrando isso. E é lógico, alguns municípios não aparecem em barras, simplesmente porque não teve nenhuma queimada no ano que eu estou analisando aqui, que é o ano de 2020, tá? Então, posso fazer isso para qualquer lugar. Vamos pegar aqui, inclusive, Brasília, por exemplo, que é um local onde, historicamente, tem bastante incêndios. E a gente vê que, olha, para os meses de julho e agosto, você tem menos incêndio ano passado do que a média histórica. Porém, para os meses de junho, setembro, outubro e março, você teve maior número de incêndios do que a média histórica. Então, você consegue fazer esse tipo de consulta local a local. Ah, mas eu não quero ver isso, eu quero ver como é que é o comportamento anual. Eu marco aqui o anual e coloco aqui. E aí eu vejo como foi a área queimada nesses locais ao longo desses últimos 20 anos, tá? Até aqui está dando para entender? Está faltando algum contexto? Grajara, duas perguntas aqui. Não sei se eu podia abrir o microfone. Posso fazer por aqui? Claro, claro. Tá bom. Se tem como eu extrair os dados, de repente, que nem você mostrou aí, de repente, Sete Lagoas, se tem como eu baixar esses dados e, de repente, subir eles para o QGIS, como é que eu poderia, inclusive, trabalhar para a visualização desses dados para uma reportagem? Ah, você colocou em cima de Brasília. Eu quero pegar esse dado e quero embedar numa reportagem, quero colocar dentro de uma reportagem. Se isso é possível. E outra é sobre a atualização do INPE. Hoje, se eu abrir o mapa hoje, né? Ele vai me dar o dado em tempo real ou não? Como é que funciona isso? Isso que não ficou tão claro para mim. Tá. Ótima, ótima pergunta. Sim, todos os dados estão disponíveis, tanto no formato, como você disse, para utilizar no QGIS, quanto em formatos de tabela. Então, por exemplo, esses dados aqui de área queimada, como eles são por município, o que a gente... Se você clicar aqui, você vai fazer o download... Você pode fazer o download tanto do mapa, né? Quanto o download também... Aqui também é feito o download das tabelas. Então, já vem o mapa com as tabelas integradas dentro dele, na tabela de atributos dele, tá? Então, você consegue, sim, fazer o download. Se quiser fazer o download só da planilha, você não quer ver o mapa, você quer só uma planilha para fazer algum gráfico, para uma matéria, alguma coisa, clica nesse outro ícone aqui, que aí é o download só da planilha. Aí você baixa só a planilha para você usar no Excel ou em qualquer software de análise de planilhas. Isso para qualquer um deles. Quanto à atualização, a gente tem dois tipos de dados aqui. Esses dados de área queimada, eles são oriundos da NASA. Então, a gente depende da atualização deles. E essa atualização, como eu disse, ela às vezes tem um atraso. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 2021, eu vou observar que quando eu olho a área queimada... Deixa eu achar algum que teve alguma queimada. Olha, achei aqui o município. Está vendo? Tem fevereiro ali marcado. Mas parece que a última atualização deles está para maio. Então, já não tem alguns meses aí que não estão disponíveis ainda. Ano passado, por exemplo, a NASA demorou... Estava com uma janela, acho que tinha até 4, 5 meses de atraso para soltar esses dados. Então, nesse caso da área queimada, acaba tendo esse atraso. No caso dos dados que eu vou mostrar daqui a pouco, que são os dados do INPE, aí eles são atualizados diariamente. Aí, todo dia ele é atualizado, inclusive, mais de uma vez por dia. Entendi. Então, um é NASA e o outro é INPE. Entendi. Delízo. Aí, eu vou mostrar daqui a pouco os que vêm do INPE. Esses não. Esses são atualizados várias... São três vezes ao dia que a gente atualiza. Mas esse é tempo real, basicamente. Se tiverem mais dúvidas, pessoal, pode interromper aí à vontade, tá? Da mesma forma que eu fiz isso aqui, então, com municípios, eu podia fazer com unidade de conservação. E aí, eu posso pegar, por exemplo, aqui, um local que teve bastante incêndio ano passado, né? A Serra da Canastra, e colocar aqui para visualizar. Só que eu vou, mais uma vez, eu clico aqui nesse símbolo de mais e menos aqui para exibir a consulta, para eu poder mudar as configurações. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar como ano base. Ano passado, para eu ver como que os incêndios do ano passado foram maiores ou menores ou iguais à média. Então, eu coloco aqui. Eu vejo que sim, no mês de agosto e outubro, você teve no Parque da Serra da Canastra, mais incêndios do que a média histórica. Se eu vier aqui para a Serra do Cipó, que também teve grandes incêndios, eu observo que em setembro e outubro, os incêndios foram bem maiores que a média histórica. Agora, se eu olho o histórico anual, olha lá como é que é o histórico da Serra do Cipó. E assim por diante. Eu posso pegar qualquer unidade de conservação. Voltando aqui para a Canastra, só para a gente visualizar. Aí está a série histórica, então, de área queimada da Serra da Canastra. A mesma coisa. Eu posso baixar esses dados, tanto para uma planilha com os dados direto, como baixar o mapa também, que eu vou poder visualizar isso. Basicamente, esse mapa interativo, então, ele me permite fazer uma consulta para qualquer local do Cerrado, tanto em termos de unidade de conservação, quanto em termos de município. E também, se eu quiser, eu posso fazer uma consulta geral do Cerrado. Olhar para o Cerrado como um todo. Então, eu vou ver, por exemplo, que no ano de 2020, olha lá, o Cerrado teve, em média, mais queimadas do que para o mês de setembro e outubro. Queimadas, inclusive, para fevereiro também, que nem é o mês típico de queimadas, acima da média histórica. E eu posso fazer essas comparações ano a ano e vendo como está isso. Se eu olhar, por exemplo, vamos voltar bastante aqui no passado, lá o ano de 2002. Olha, aqui também teve bastante queimada acima da média. Eu posso visualizar um outro ano qualquer. E posso ir explorando isso ou até baixar os dados para olhar isso individualmente. E a queimada anual, eu coloco aqui, eu vejo como é que foi esse histórico de queimadas, então, no Cerrado. 2021 ainda está pouco por causa de dois fatores. A gente está entrando agora na estação das queimadas, né? E, além disso, a gente também tem essa defasagem dos dados da NASA em relação ao tempo. Então, sempre nesse olhinho aqui, o ativo e desativo que eu quero visualizar, agora eu estou com o mapa limpo aqui. Então, a gente basicamente conseguiu explorar esse menu de mapas interativos, que é o melhor para poder explorar essa questão da série histórica, do que que queimou, do que que não queimou. Agora, a gente vai um pouco para a parte do modelo mesmo de espalhamento, de como que essa previsão é feita e do que que vocês podem ter de informação em relação a isso. Alguma dúvida? Alguma questão, gente? Tem uma pergunta aqui, professor, do Lázaro, sobre a delimitação do cerrado que é utilizado pela plataforma. Como é que isso é feito? E como é que a definição se dá geograficamente falando? Ele está perguntando porque em Mato Grosso existem, segundo ele, muitas áreas de transição para a Amazônia. Sim. A gente utilizou, como esse projeto começa lá em 2018, a gente utilizou o limite de bioma do IBGE, que é o que tinha sido previsto pelo próprio projeto como área de atuação do projeto. Houve, inclusive, depois disso, uma mudança nos limites oficiais do bioma cerrado, mas a gente continuou com a base na mesma medida anterior. E acaba que essas zonas de transição são muito difíceis da gente conseguir abarcar elas e saber qual é o limite claro que deveria colocar ou não. Inclusive, por quê? Para várias das informações que eu vou mostrar aqui, quando você está numa área já com características, por exemplo, de floresta amazônica, o modelo, por exemplo, teria que ser outro modelo, a gente teria que utilizar uma outra base de dados, então, já iria começar a inflar os erros do modelo, então, por isso que a gente acabou não incluindo essas zonas de transição também. Mas, realmente, é uma falha de não ter essas áreas, então, a gente tem só o cerrado oficial mesmo do IBGE. mais alguma dúvida, pessoal? Pode seguir, Brasar. Pode seguir? Então, agora... Pode seguir, Brasar. Então, quando eu clico aqui em qualquer aba dessas aqui, ela abre ou fecha, então, eu consigo visualizar, né, os itens que estão internos aí, então, tem muito item interno aqui, é importante se atentar a isso, mas aqui nos mapas de... Por exemplo, eu posso colocar, né, limite de estado para visualizar, sede municipal, localidades, massa d'água, rede de drenagem, tudo, caso isso seja interessante para eu visualizar alguma informação, né? Aqui, na parte de mapas de entrada, são os mapas que são usados no modelo para fazer a previsão, só que esses mapas também são úteis para você fazer algum tipo de interpretação visual, por exemplo, eu posso visualizar altitude no cerrado, ver as regiões que são mais altas, mais baixas, sempre nesse símbolo aqui do izinho, eu visualizo a legenda, né, então, eu posso visualizar que há áreas em vermelho aqui que tem mais de 1.400 metros de altitude, então, eu posso ativar e desativar cada um desses, biomassa, por exemplo, no cerrado, biomassa base, porcentagem de cobertura arbórea, e assim por diante. Então, eu consigo, as diferentes regiões climáticas do cerrado, então, eu consigo explorar um monte de variáveis que foram utilizadas no modelo e que podem, sim, dar alguma informação, às vezes, relevante, até para discutir alguma questão relacionada ao fogo ou a qualquer característica ambiental dessas áreas. Então, isso tudo vai estar aqui no mapa de entrada, inclusive, eu posso visualizar aqui as áreas queimadas entre 2001 e 2019. Então, eu posso ver aqui áreas que foram queimadas nesse período todo. Aqui, notem que aparece uma linha do tempo, então, se eu dou um play, essa é a de 2001, 2002, 2003, e aí vai passando ano a ano. Então, eu consigo ver no mapa o que que, como que foi cada ano a área queimada. esse dado aqui, ele é interessante porque a gente consegue visualizar, né, espacialmente aquele, aqueles gráficos que a gente estava vendo, mas, além disso, vou dar uma pausa aqui, né, parar aqui no ano 2011. Eu consigo baixar isso em KML, se eu consigo olhar isso no Google Earth, eu posso baixar para visualizar no Google Earth. No caso de vocês, se forem produzir uma matéria e às vezes querem dar um contexto até do histórico de incêndios de uma determinada área, uma coisa muito útil é pegar realmente isso aqui, baixar o KML, coloca no Google Earth, que vai ficar com aquele visual mais bonito, né, da Terra em 3D lá, e isso é, inclusive, uma animação que você pode passar dentro do Google Earth, dar o play lá dentro, e ela vai rodar. Além disso, tem aqui nessa última setinha, que é o download do mapa, o mapa no formato raster, para quem tiver um pouco mais de intimidade com softwares de SIG, né, de informação geográfica, para poder visualizar isso, poder às vezes editar, fazer algum, algum mapa mesmo, para alguma matéria que vocês forem fazer, e está disponível desse tempo todo, então vocês conseguem visualizar toda essa janela de tempo. Tem mapas aqui também de uso da Terra e outros mapas que podem ser úteis também, dependendo do que vocês quiserem. E a gente tem aqui os dados Modes. Modes é um satélite que a gente utiliza como base para gerar alguns dados. Desculpa, antes de você avançar, perdão, no mapa de cobertura arbórea, ele também, ele tem uma série histórica, ou seja, ele me mostra o desflorestamento ali do cerrado, a perda, esse de cobertura arbórea. Infelizmente, não. Infelizmente, não. ele mostra o último retrato, que é o de 2019. Quer ver? Ah, não. É esse cobertura arbórea aqui. Ele mostra, na verdade, isso aqui é a cobertura arbórea. Ah, e foi até bom você perguntar isso, que eu vou aproveitar para mostrar uma coisa aqui. Ele não, ele é estático e ele é de um determinado momento. Por exemplo, esse mapa aqui, se você quiser saber mais informação sobre qualquer um desses mapas, esse ícone que parece um pergaminho que está escrito meta-dado, quando você clica nele, abre uma janela para te explicar qual que é a fonte desse dado. Então, esse mapa, por exemplo, é o mapa de um artigo aqui de 2013, por sinal, que é uma estimativa da cobertura arbórea original, na verdade, dessas áreas. então não é uma cobertura relativa a desmatamento, é relativa à altura da copa das árvores mesmo, nesses locais que se espera que exista. Ele é um modelo. E assim como ele, qualquer outro mapa aqui, tipo biomassa, você também pode clicar e visualizar. Olha, é um dado de 2017, um dado base e tem toda a referência aqui explicando o que ele é. conseguir tirar sua dúvida? Sim, obrigado, obrigado. Então é para tomar cuidado, não é para comparar com o desmatamento de forma alguma. Isso, não é a minha dúvida. Não tem a ver com o desmatamento, não. Claro, obrigado. Aí, o desmatamento, até eu sugiro, o dado PRODES, ele vai ser o melhor para visualizar o desmatamento, inclusive, faz parte desse projeto FIP Cerrado PRODES, só que ele tem um site próprio na qual estão disponíveis os dados de desmatamento para o cerrado, tá? É porque é feito pela equipe lá do INPE. Aqui nos dados MODES, o que a gente tem? A gente tem alguns índices, tá? Por exemplo, esse índice de vegetação aqui, que ele vai mostrar, aqui está num tom muito mais verde assim, mas dá para ver alguns locais mais secos. O quanto o potencial fotossintético da vegetação, mas também aqui tem toda a explicação do que é cada um deles, né, no metadados, todos estão disponíveis para fazer download, tá? O combustível, isso aqui é um dado interessante, que isso aqui é um mapa RGB, que é até utilizado pelo pessoal do ICMBio, muito utilizado pelo pessoal do ICMBio, para fazer planejamento de medidas de manejo de fogo, porque as áreas mais vermelhas indicam áreas de maior acúmulo de combustível. Então, aqui nesse mapa RGB, a gente consegue visualizar esses bolsões de acúmulo de combustível, que é muito utilizado por eles para fazer essa interpretação mais visual, tá? Esse infravermelho ressaltado aqui, ele é um tipo de mapa bem interessante, porque com ele a gente consegue ressaltar bem áreas com muita vegetação e áreas que tenham sofrido queimada, também aparecem nele bastante, com bastante bem ressaltadas. E mesmo áreas que perderam vegetação, também ressalta bem. Aqui, por exemplo, esse mapa tem uma resolução de 500 metros do pixel, a gente vai ver alguns de alta resolução para algumas unidades de conservação, mas, por exemplo, dá para ver essa área mais roxa aqui no cipó, que é justamente uma área que sofreu com incêndios ano passado e está em recuperação, né? E aqui, o mapa natural, que é um mapa com a cor natural mesmo, do satélite. também, todos esses mapas aqui disponíveis para download, visualização, esses mapas, modes, eles são atualizados a cada, são atualizados basicamente diariamente, mas a atualização real deles com novos dados é a cada sete dias, na verdade, que é quando sai um dado novo da NASA desse satélite. agora indo aqui para essa aba produtos, que aí é o que a gente produz três vezes ao dia com base no modelo de espalhamento do fogo, a primeira coisa que a gente tem, que a gente já tinha visto, são os focos de calor, que são essas chaminhas. O que são essas chamas? Elas são, na verdade, os focos de calor detectados por satélite pelo INPE. Então a gente pega os dados que o INPE fornece e coloca aqui. E como que esses dados vão ser usados aqui? Se a gente sabe que tem uma detecção de um foco de calor visualizado pelo satélite, a gente pode usar isso para tentar prever como que o fogo vai se comportar. Será que esse foco de calor vai gerar um incêndio? Será que ele vai se espalhar ou não? Então é isso que o modelo faz. Ele pega esses focos de calor e calcula isso aqui, que é o risco de propagação. A gente tem aqui o risco expandido só para facilitar a visualização no mapa. Então, por exemplo, pegar esse foco de calor aqui. Olha só, quando eu amplio ele, eu vejo aqui, peraí que está carregando, eu vejo aqui, vou tirar o expandido. Olha só, eu vejo esses pixels aqui que estão próximos, que é a área que o modelo falou que nas próximas 24 horas, isso é uma interpretação importante, não é toda a área que pode ser queimada, é a área que pode ser queimada nas próximas 24 horas que esse incêndio pode se expandir. Ano passado, a gente teve bons exemplos disso, por exemplo, aqui na região de Sete Lagoas, na própria Parque da Serra do Cipó, de alguns incêndios aqui em Lagoa Santa também, que foi detectado o foco, o modelo previu que esse incêndio ia perdurar, ia se espalhar, e de fato aconteceu. Então, a gente consegue com isso aqui ter algum grau de previsibilidade do fenômeno. Então, aqui a gente visualiza então esse risco de propagação do fogo, a gente pode ver o histórico aqui dos últimos 15 dias, então ele vai mostrar aqui, da mesma forma se eu clicar aqui eu vejo uma animação, ele vai me mostrar nesses 15 dias como que foi a previsão para um determinado local, tá? Esse gráfico aqui inclusive mostra isso também, só que para o cerrado todo. E eu posso pôr o risco acumulado, que aí ele vai me mostrar nos últimos 15 dias, agora a gente vê que tem muito mais manchas, né? Ele vai mostrar todo o acúmulo de área possivelmente queimada que o modelo previu. Agora, um ponto interessante é que esse modelo ele roda três vezes ao dia. Então, a primeira vez, se eu não me engano, é às 5 horas da manhã que ele roda, depois ele roda às 10 horas da manhã e depois às 2 horas, 2 ou 3 horas da tarde. Assim que ele termina de rodar, ele atualiza a página. Então, a gente tem informação atualizada três vezes ao dia, com novos focos de incêndio, com os dados atualizados e com tudo recalculado. Então, inclusive, ele pode mudar essa previsão a partir de novos dados. Então, aqui, dá para a gente ver justamente nesse acumulado algumas áreas que ele prevê que teria tido um bom espalhamento de fogo, principalmente aqui na porção norte do Cerrado. aqui em Brasília também alguns focos. Além disso, a gente pode visualizar nesse mapa que além desse acumulado, a gente pode ver a biomassa seca, a que é a que ele utiliza de fato no modelo. E aí, é interessante mais uma vez clicar aqui para a gente ver a legenda. Então, aqui 100% de biomassa seca fica nessa casa aqui meio marrom. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que algumas regiões aqui do Cerrado, vou pegar essa aqui que tem um acúmulo, olha só, ela tem um acúmulo. Ah, tá, mas onde que está isso? Eu posso vir aqui nos mapas base, colocar, por exemplo, o melhor, colocar até o mapa interativo e visualizar aqui qual município que é esse. É o município de Jussara, ver o histórico e ver ao mesmo tempo qual que é a quantidade de combustível que está nesse local, como está a distribuição dele. Então, esse tipo de informação pode ser interessante. Além disso, a gente tem aqui a umidade que também é calculada por meio da imagem satélite. Então, a gente tem quase que uma fotografia diária de como está a umidade da vegetação, tá? Essa umidade não é a umidade do ar, é a umidade da própria vegetação e também dá pra visualizar aqui. E aqui um dado bem interessante também, mais nesse sentido de dado histórico de fogo que pode ser explorado por vocês em alguma matéria, alguma coisa, vamos supor, vocês têm um foco num determinado local que vocês querem discutir. Por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aqui só pra gente ver o que dá pra explorar. Isso aqui é o tempo médio entre os eventos de fogo. Então, eu vou pôr a legenda, opa, não, vou clicar aqui na legenda só pra gente visualizar. Então, tem desde um a dois anos entre cada evento de fogo e até 16 a 18 anos. Ou seja, um local que tem entre 16 e 18 anos entre cada evento de fogo, o evento de fogo é muito raro nesse local. Os que têm entre um e dois anos ele é muito frequente. Então, vamos pegar aqui a ilha do Bananal, que ela é uma região interessante nesse sentido. Por quê? Deixa eu até tirar os focos aqui pra gente visualizar de uma forma mais clara. Olha só, você tem locais aqui que você tem fogo basicamente todo ano. Todo ano esses locais aqui ou a cada dois anos no máximo você tem incêndio. enquanto essas manchas amarelas mais claro aqui são locais que têm incêndios muito pouco frequentes incêndios que só ocorrem lá a cada 16, 17, 18 anos. Então, isso é mais uma informação aqui que pode ser relevante pra esse tipo de visualização. Isso aqui tudo que eu falei referente ao Cerrado. Pessoal, alguma dúvida, de algum ponto que querem falar agora porque eu acabei disparando aqui falando um pouco. Tá tranquilo? Tudo certo. Tá. Então, aí, isso tudo é assim, olhando pro Cerrado como um todo, né? Então, se eu quero ter informações gerais sobre o Cerrado, tudo isso é feito na resolução de 500 metros, então, cada pixelzinho desse mapa tem 500 metros, então, essa é a resolução que eu tô enxergando, né? O problema do fogo. Agora, no nosso projeto, a gente tem três unidades de conservação que são as unidades principais de análise nossa. Aí, nelas, a situação é um pouco diferente. Nelas, a análise é muito mais refinada que não era possível de ser feito pro Cerrado como um todo, porque nelas a gente utiliza dados de um outro satélite, um satélite que chama Sentinel, e esse satélite, então, a resolução dele é de 20 metros. Então, eu vou pegar aqui, é a Serra do Cipó, Serra da Canastra e Chapada dos Viadeiros. Então, tá vendo que quando eu clico aqui na unidade de conservação, abre todos aqueles menus que a gente tinha lá pro Cerrado, só que com a diferença que agora é calculado de uma forma um pouco diferente. não tem foco, não tem nada pra lá hoje, pra região aqui da unidade, porém, se eu olhar aqui no mapa Sentinel e olhar praquele mapa de combustível, opa, ixi, minha internet pode não estar muito boa pra carregar isso, vou tentar um outro aqui, ah, esse aqui carregou direito. No infravermelho, eu consigo visualizar aqui o mapa, só que notem a diferença agora, eu vou dar bastante zoom aqui, numa região da unidade de conservação, esperar só carregar aqui, olha só a resolução do mapa, ela é muito maior, isso por quê? Porque aqui os pixels são de 20 metros, então a gente tem uma resolução altíssima aqui, olha, dá pra visualizar uma lagoa, que é a lagoa comprida dentro da Serra do Cipó aqui, ver a vegetação que tá mais verde, ver os costões rochosos aqui, eu posso visualizar isso assim, posso ver também um mapa de cor natural, deixa eu só ele carregar aqui, aqui, e aí eu consigo visualizar isso tudo também em alta resolução. Da mesma forma, como eu mostrei antes, até o mapa lá de umidade da vegetação, eu consigo ver ele aqui com uma resolução muito mais alta, e se eu quiser visualizar também, por exemplo, aqui a umidade, eu consigo visualizar ela com uma resolução muito, muito mais alta aqui, e a biomassa seca também, eu consigo ver ela aqui em alta resolução dentro do parque, então pra essas unidades, eu acabo tendo essa vantagem de ver com mais detalhe. A mesma coisa aqui pra aquelas, aqui já é baixa resolução, que é o mesmo mapa, basicamente, que é o das áreas queimadas, mas eu consigo ver aqui quais áreas queimaram mais vezes, com intervalo de tempo médio maior ou menor. Outra coisa, vamos pegar aqui a chapada dos veadeiros também, pra gente ver os dados aqui, visualizar aqui o infravermelho dela. combustível carregou. A internet parece que... Ah, agora carregou. Dá pra ver aqui em muito mais detalhes toda a região. Olha, eu consigo ver a vegetação aqui, eu consigo ampliar muito mais e visualizar isso com detalhe. Isso aqui, essa funcionalidade, na verdade, ela é muito mais focada até pro público do manejo do fogo e do trabalho mesmo de campo do fogo, porém, pode ser útil também porque, por exemplo, quando tá ocorrendo algum incêndio numa região, esse mapa aqui do combustível e o mapa do infravermelho vão ressaltar muito a área queimada. Então, inclusive, dá pra conseguir com isso aqui vocês terem, por exemplo, imagens de uma boa resolução de uma área que queimou recente. Vamos supor, numa dessas três unidades de conservação, você consegue já visualizar ali a área queimada. Então, basicamente, a gente... Oi? Alguma dúvida? Acho que não, acho que quando é o seguinte. Ah, tá. Tem um... Deixa eu só colocar mais um dado aqui que eu acabei esquecendo... Esse dado aqui eu acabei esquecendo de mostrar, ele serve pro cerrado ou pras unidades, que é o número de eventos de fogo, que ele também é bem interessante porque nele você consegue visualizar, por exemplo, vou pegar aqui uma das unidades aqui, a Serra da Canastra, dá pra ver aqui, a gente colocando a legenda pra visualizar, que tem locais aqui na Canastra que nos últimos 20 anos chegaram a queimar de 12 a 15 vezes. Já tem locais que foram de 3 a 6 vezes. Aí, quando a gente pega por comparação aqui a região aqui da Ilha do Bananal, você tem locais aqui que chegaram a queimar 15 a 19 vezes nos últimos 20 anos. por outro lado, vamos pegar um local que queimou esses dias, infelizmente, inclusive apareceu bastante nos noticiários, que é aqui o Parque das Emas. Aí, dá pra ver aqui, tem locais no Parque das Emas que queimaram relativamente pouco nos últimos 20 anos, mas tem locais que queimam com maior frequência aqui, de 9 a 12 vezes algumas áreas aqui. Então, dá pra explorar bastante isso pra todos os locais aqui em Brasília, também em torno de Brasília, algumas regiões aqui do Parque Nacional de Brasília também com áreas muito frequentes, incêndios muito, muito frequentes. E, dá pra explorar bastante isso aqui visualizando esses dados. Então, basicamente, é isso. todos os dados, como eu disse, vocês têm a opção de baixar tanto alguns em KML quanto em mapa normal. E, no caso lá dos mapas dos municípios, esses mapas interativos aqui dos municípios, unidades de conservação, você ainda tem a opção de baixar o dado por meio de tabela. Então, você pode visualizar isso aqui por meio de tabela, esses dados. Alguma dúvida? para o pessoal? Mira, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que é possível a gente fazer uma estimativa da área em risco de fogo, assim, localizada? Daqueles pixels, assim, a gente, numa localidade específica, a gente consegue fazer uma estimativa de qual é a área em risco? em risco, você diz para os próximos dias? É. Então, sim, mas aqui no site ainda não está disponível isso, que é o seguinte, a gente tem um outro produto que a gente faz, que é o, a gente chama de modelo Monte Carlo, que ele faz uma predição desse tipo. Aí, esse tipo de predição, sim, é útil para você falar, ah, nessa área aqui, qual que é o risco futuro aí de espalhamento do fogo? Qual que é a área em risco, né? A gente pretende colocar isso também disponível no site. Eu fiquei com uma dúvida também, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Fiquei com uma dúvida, eu acho que ela foi dita no início, mas estava um barulho aqui, eu não consegui prestar muita atenção, me desculpe se já tiver explicado. Por exemplo, se eu quero ver de uma região específica, eu vou clicando no mapa e ele vai ampliando automaticamente, eu tenho que selecionar aí na lateral o que eu quero ver primeiro. Então, aqui você seleciona qual mapa você quer visualizar. Então, por exemplo, se eu estou aqui nos municípios, se a minha pergunta é sobre município, eu venho aqui em mapa interativo, abro a aba, né? Marco aqui nesse olhinho o município, né? E aí, se eu quero ver o dado mensal, eu marco aqui, se eu quiser ver o anual, eu marco aqui. Então, você faz essas escolhas. Se for o mensal, eu vou olhar qual ano base que eu quero comparar com a média histórica. Então, vamos supor que é 2020. Então, coloquei 2020 aqui. Aí, eu venho aqui no mapa e só passo o mouse em cima. Aí, tá vendo que ele vai mudando à medida que eu passo em cima de cada município? Sim. E aí, ele me mostra com as barras o valor do meu ano base e a linha média histórica. agora, se eu der um clique duplo no lugar, ele vai ampliando. Aí, eu consigo ampliar, mas eu também consigo ampliar e reduzir com o rolinho do mouse. Girando o rolinho, eu consigo agir diretamente no mapa aqui para ampliar ou reduzir uma determinada área. como esse aqui é o mapa interativo, então, onde eu colocar o mouse, ele vai gerar o gráfico. Uma dica é você deixar isso aqui desativado, que aí você consegue. Cadê? Isso. Desativado. Aí, você vai lá para a região que você quer. Vamos supor que eu quero olhar aqui Sete Lagoas, tá? Então, eu venho aqui, amplio para a região do meu interesse para não ficar aparecendo aquele gráfico na frente, venho aqui no mapa interativo, marco o município, marco o ano de interesse e coloco aqui em cima, que aí eu vejo o gráfico daquele local. Muito obrigada. Era isso mesmo que eu queria saber. De nada. Professor, o Lázaro pergunta como é que é feito o cálculo da área de risco. Ele quer saber como é que pode explicar para o leitor o cálculo... Ah, do espalhamento? É, o risco da propagação do fogo. Perfeito. Só um segundo que eu vou... Não, eu acho que é melhor até explicar aqui, eu ia colocar aqui um trecho de apresentação, mas acho que não tem necessidade. Como que isso é feito? Com todas essas variáveis que a gente colocou aqui nos mapas de entrada, declividade, altitude, biomassa, o combustível, a umidade da vegetação, o que esse modelo faz? Ele pega aquele foco de calor detectado pelo INPE e assume que aquele é o local da ignição, o local que começou o fogo. E aí, o que ele vai calcular? Pixel a pixel do mapa, ele vai olhar para o entorno daquele local que está com o fogo e vai ver se tem chance do fogo passar para aquela outra célula. como que ele olha isso? Ele olha com base na quantidade de combustível que tem na célula, quantidade de umidade, declividade, porque fogo tem uma tendência a subir morro, né? O fogo, quando você tem uma declividade, ele corre mais rápido no sentido de subir qualquer declividade. Então, ele usa a declividade para calcular isso também, usa o vento, a gente pega dados de vento diariamente, tanto de velocidade quanto de direção do vento. Então, o modelo integra todas essas variáveis para saber, tá, qual que é a chance daquele pixel vizinho ali vir a pegar fogo? E se ele pegar fogo, o modelo vai calculando isso, né? Várias e várias vezes para saber, por exemplo, se um pixel está pegando fogo no modelo, qual que é a chance dele apagar, por exemplo, porque a umidade da vegetação está muito alta. Então, ele vai calculando isso. Quando ele termina de calcular isso para as próximas 24 horas, que é o período limite que ele calcula aqui no site, né, no modelo online, quando ele termina isso, ele mostra, então, qual foi a área total queimada, que pode ser, como a gente viu em alguns exemplos aqui, vou até voltar neles aqui, pode ser, vou pegar aqui o risco de propagação, pode ser uma área pequenininha, como a gente está vendo aqui, né, alguns pixels aqui queimados, de uma área bem pequena, nesse caso aqui nem tão pequena, ou pode ser que ele nem vai se expandir. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo esse foco aqui, olha, ele calculou que a chance dele espalhar, opa, não, mas isso aqui é o risco, ah, porque ele está mostrando o risco acumulado. Aqui, a chance dele espalhar é que ele espalhe aqui para uma área maior do que nesse aqui, que ficou isolado, ficou só um pixel queimado. Enquanto outros focos de calor aqui, ele não vai nem, olha esse foco de calor aqui, ele nem detectou uma área possível do fogo se espalhar por causa dessas condições ambientais, combustível, umidade e tudo, ele viu que não tinha muita chance do fogo se espalhar nesse local, ao contrário desse aqui, que o fogo teve uma boa chance de espalhamento. Consegui responder? Professor, acrescentando a essa pergunta do Lázaro, nesse caso em que o sistema identificou os pixels ali com mais chances de espalhamento do fogo dessas 24 horas, o sistema tem como calcular a área que esses dois pixels vermelhinhos aí indicam? Sim, sim. A área total? A área específica onde os dois pontinhos vermelhos ali daquele risco de fogo estão marcados. Quer dizer, qual é o... Ah, sim. Você está falando visualmente ou área física mesmo? A área física desses pixels. Esses pixels correspondem a que áreas por metro quadrado? 500 por 500 cada um. 500 por 500 metros. Nós estamos vendo 3, 4, 5 pixels seria multiplicar isso por, né? Por essa área individual de cada um deles. Certo. Isso no caso do Cerrado. No caso das unidades, vale lembrar que aí o pique é de 20 metros. Aí muda um pouco a história. Mas, inclusive, quando você inicia, eu vou reabrir aqui, atualizar o site, ele fala que, olha lá, área total em hectares prevista com risco de propagação. 591 mil hectares com risco de propagação do fogo hoje. Ele já te dá essa informação para o Cerrado como um todo. Qual que é essa área total? Sim, mas para o cálculo de uma área específica, de um município que a gente esteja dando uma aproximação, dando um zoom, a gente tem que contabilizar, então, o número de pixels e verificar se no Cerrado seriam 500 metros por 500 metros, se fosse, no caso dos parques, 20 por 20. É isso? Isso, isso. Professor, eu tenho uma dúvida, acabei chegando um pouco mais tarde, eu não sei se chegou a se explicar, falar isso, de quanto e quanto tempo é atualizada a plataforma? Ah, é três vezes ao dia, uma atualização, ele começa a rodar às cinco, cinco, seis horas da manhã, a outra às nove horas da manhã e a outra às duas horas da tarde. Ele faz essas três atualizações ao longo do dia por dois motivos. Um, que surgem novos dados de focos de calor nesses intervalos de tempo, ele pega esses dados do INPE, e também para a própria função principal do modelo, que é para o pessoal do manejo do fogo e do combate a incêndios ter essa informação bem atualizada mesmo para utilizar. Obrigado, professor. De nada. Pessoal, desculpa se eu estiver monopolizando um pouco aqui as perguntas, por favor, me interrompam quando quiserem, mas eu estou um pouco encasquetado com essa questão da área. Esse mapa que a gente está visualizando agora, marcando o risco do calor, pelo INPE, risco de propagação, ele por si só nos dá uma previsibilidade de 24 horas sobre aquilo que pode estar acontecendo nessa região. Certo? Então, nesse caso, quando o jornalista, a gente estiver na redação, resolver fazer uma espécie, boletim diário da situação na minha região, eu amplio essa região, se eu vir esses vermelhinhos mais concentrados aqui, os pixels, acende, vamos dizer assim, a luz vermelha, é a hora de atenção, porque existe o risco das próximas 24 horas de determinada floresta ali pegar fogo. Então, já é um indício disso. Eu posso fazer uma ronda diária em busca desses pixels para saber se na minha região ou na região próxima está havendo realmente algum risco de propagação de fogo, correto? Isso, isso, um alerta mesmo, exatamente. Aproveitando na pergunta do Clóvis, vai ser uma pergunta talvez um pouco mais técnica para o pessoal, essa plataforma tem link WMS? Eu acho que não, eu não tenho certeza para ser sincero. Seria interessante, só pelo link, colocaria num SIG, já teria uma atualização mais prática, mais automática. Eu acho que não, mas eu vou ter que ver com o pessoal do desenvolvimento, que é o pessoal que montou a parte online mesmo da plataforma. Vocês estão falando de atualização em tempo real, é isso? Quando o cara falou da parte mais técnica, vocês podem destrinchar isso melhor? Desculpa. É de na verdade você poder acessar o dado diretamente online por um SIG qualquer, como o QGIS. Ah, tá. Entendi. Eu vou aproveitar uma outra pergunta também. Ele chega a ter dados de rodovias, estradas? sim, a gente tem aqui, eu acho que um mapa de base, não, não, ele tem, é, não, o que ele tem aqui é só a visualização de fundo mesmo de estrada, que é do OpenStreetMap normal, né, que aí você visualiza aqui as estradas, mas não o dado para download ou interação mesmo, não. só para, que dependendo da área, né, se for muito, por exemplo, muito longe da sede, né, interessante saber se tem uma rodovia específica ali, mais informação, né. Ah, não, mas isso você consegue ampliando, que olha aqui, por exemplo, aqui aparece a BR aqui, que está próxima desse incêndio, você consegue visualizar assim. Ah, sim, ok, agora entendi. Legal, obrigado. É só dar o zoom que começa a aparecer. agora, professor, mais uma dúvida. Esses pixels, realmente, a não ser que eles estejam muito concentrados no dia, ele aparece naquela imagem um pouco mais afastada, né? Para localizá-los, de fato, nessa ronda, é o caso de você ampliar o máximo que você puder ali a região para ganhar mais nitidez, porque eles podem estar escondidos. Com certeza. Inclusive, essa ideia aqui desse risco expandido, que já até aparece ligado aqui, essa função aqui, risco expandido, ele aparece ligado muito mais para facilitar essa visualização, porque quando a gente nem precisa dar um zoom tão grande, está vendo que a gente já começa a visualizar umas manchas? Só que olha só quanto mais difícil é se eu desligar o risco expandido. Ele ressalta um pouco mais as manchas, está vendo? Eu estou desligando e ligando aqui só para facilitar a visualização. Então, quando você liga, ele já fica, por padrão, ligado o risco expandido, ele é justamente para que fique mais fácil de visualizar de longe, sem ter que dar tanto zoom, as áreas que estão queimadas, que estão simuladas, como área queimada. Ajuda muito gente míope como eu também. Eu acho que vale também mencionar assim que para quem não tem as afinidades como esse da para colocar para colocar nos aplicativos de SIG, a pessoa sempre também pode tirar um print do mapa, nada impede que se tire um print do mapa do nosso servidor e utilize na reportagem, isso não é um impedimento. Sim, e se quiser um visual, dependendo, por exemplo, para uma animação, como eu disse, ou até um visual mais 3D para poder fazer meio que um voo assim, uma coisa fácil é o KML, que eu acho que muitas pessoas têm mais costume de usar Google Earth e tudo, aí baixa o KML e na hora que você abrir ele, ele já abre no Google Earth e você já pode visualizar também, que também dá para fazer print. No caso do pessoal que trabalha com internet, é possível criar talvez um atalho também para visualizar essa animação, não é? Acredito que sim. Você, sendo sincero, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. mais uma dúvida de alguém que chegou atrasado? Eu consigo, por exemplo, filtrar as informações, por exemplo, Mato Grosso, meses de abril a maio e baixar essas informações ou eu tenho que baixar tudo e eu mesmo fazer essa filtragem? Aí tem que fazer depois a filtragem, porque aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que vir aqui nos mapas interativos, se você quiser essa informação, vamos supor, de histórico, você vem aqui nele e faz o download da planilha. Aí você vai ter que filtrar realmente pelos municípios, mas vai ter lá a coluna do estado, então, é relativamente mais fácil filtrar, mas aí por estado tem que filtrar mesmo, tem que fazer essa filtragem meio manual, assim. Outra pergunta, esse risco de propagação, risco acumulado de propagação, tem artigos dessas metodologias disponíveis? Então, sim, a gente tem aqui, vou até voltar aqui para a página principal, se você vier aqui, a gente tem o nosso relatório aqui que explica tudo e a gente está terminando agora um artigo que vai descrever essa metodologia específica do modelo de espalhamento. Então, a gente deve submeter e deve ser publicada ainda esse ano essa metodologia, inclusive incluindo novas metodologias também, mas a gente já tem alguns artigos de algumas metodologias que estão aqui, como, por exemplo, esse mapa de combustível e tudo, já tem artigo publicado com isso. Mirajara, vocês foram capa do Estadão, vocês foram capa do Estadão essa segunda-feira, correto? Vi você sendo citado, Raul e Rajão até compartilhando, vocês poderiam exemplificar o que exatamente foi o estudo de vocês com base nesse sistema aí? Que baseou a reportagem? Enise, me ajuda, qual que foi a matéria do Estadão? Eu acho que a matéria do Estadão foi aquela referente às lutas. Ah, esse estudo é porque eu vi o Centro de Estudamento Remoto sendo citado, né? Estava até na capa, aí eu fiquei na dúvida se tinha a ver com isso aqui também. Não, então, perdão. É outro estudante, isso é diferente, esse foi um pódio-se-drift que a gente publicou em relação à impunidade por crimes ambientais, onde faz uma lei entre os dados que os pesquisadores conseguiram com a lei de acesso à informação. Vou até mandar o link aqui no chat desse estudo. Beleza, desculpa aí o Virajara, troquei as bolas aí. Não, tranquilo, é porque, na verdade, acaba que tem vezes que sai matéria de uma coisa de um estudo nosso lá, só que essa equipe é grande, cada um está trabalhando com uma coisa, sai uma matéria de uma coisa e da outra e eu fico meio perdido. E tem vezes que sai matéria de alguma coisa que até eu fiz e eu não estou sabendo. mas esse aí eu não participei, não, esse é o outras pessoas da equipe. Mais alguma dúvida? Tem essa pergunta do Lázaro, que ainda é sobre a questão do risco expandido de propagação de fogo. É viável eu produzir matérias jornalísticas com algo do tipo município X sem risco de propagação de fogo em período X a partir dos dados do projeto ou vocês recomendariam consultar os corpos de bombeiro, locais, CNB, etc. Eu acho que essa pergunta o Cove você tinha feito, eu não tenho certeza, mas enfim. Eu acho que sim, é aquela coisa, esse modelo ele vai estar, ele é uma primeira visualização que a pessoa vai ter de um risco que pode ocorrer naquela área. Lógico, uma área que ele fala que vai ter uma expansão do fogo, pode ser que não chegue até pelo combate dos bombeiros naquela área, ou por algum evento que ocorra naquele momento ali. Mas acho que é válido sim fazer matéria desse tipo, acho que é bastante interessante que ele já cria um alerta, você pode criar um alerta do tipo olha, está registrado que pode ter risco de propagação de fogo hoje nessa região aqui. Exemplo que eu vi essa semana foi até uma matéria não usando o nosso modelo, mas que eu acho que poderia utilizar e seria interessante, foram alguns incêndios que ocorreram aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em áreas periurbanas mesmo, e que tranquilamente o modelo poderia indicar e você poderia até falar, olha, esse é o foco, só que o risco pode chegar a tal área segundo o modelo. tranquilamente, pode usar sim. Aproveitando a pergunta do Lázaro, só para esclarecer, gente, duas coisas. A intenção dessa oficina hoje era justamente mostrar como os jornalistas podem atuar nas suas regiões para ajudar nesse combate, porque essa ronda diária se implementada no momento em que você percebe que determinada região está com risco, quando você for ligar para os bombeiros ou para os brigadistas etc., para saber se eles estão tomando alguma atitude, já é um movimento de cuidado com o ambiente. Então, essa pressão é importante nesse sentido. E vai lembrar também que o Birajar e a Enise já fizeram essa capacitação no final do ano passado para os corpos de bombeiros e para os brigadistas também. Então, eles utilizam essa ferramenta. Com relação aos dados científicos, isso diria até que se tiverem tempo, vocês deem uma olhada no canal do YouTube do CSR onde essa palestra está disponibilizada, em que o Birajar detalha bem a construção científica por trás da plataforma. Então, são dados, sim, super confiáveis e que permitem uma leitura rápida e concisa também diária, dadas essas três atualizações a que ele já se referiu. Então, a intenção desse workshop aqui era justamente essa, tentar despertar em vocês essa curiosidade, porque a gente sabe que nem todos os jornalistas são afeitos à tecnologia, a esse negócio, mas, às vezes, cinco minutos de atenção nessa plataforma pode não só te trazer uma ideia de uma matéria, uma pauta para você fazer no dia, quanto também servir desse alerta. A gente brinca sempre, a nossa intenção aqui no futuro é criar tanto essa cultura para que a gente tenha, além da previsão do tempo nos jornais, rádios, TVs e tudo, a previsão do fogo também, que essa pode salvar muitas florestas. Sim. E, só completando uma coisa que você mencionou, Clóvis, a gente tem, inclusive, numa dessas palestras que estão todas disponíveis aqui no próprio site, tá? No próprio link, eu vou copiar o link aqui e colocar no chat. Os vídeos estão listados aí. E, a exemplo disso, tem, num dos últimos, numa dessas últimas palestras que a gente deu, eu já mostro alguns resultados no estudo nosso que já foi submetido, que parece que vai ser aceito em breve, na qual a gente está mostrando o quanto aí já é um estudo mais amplo no sentido de que não é só cerrado, pega todos os biomas brasileiros, e a gente mostra que a situação dos incêndios, ela vai ser cada vez mais preocupante, tá? A gente fez um modelo que a gente apresenta nesse estudo, na qual a gente faz a previsão do efeito das mudanças climáticas, o efeito também de mudança, né, de desmatamento sobre o fogo, para 2050, e o que a gente vê é um cenário bem complicado, bem difícil mesmo, mostrando que, assim, isso acaba que vai ser pauta, realmente, eu acredito, infelizmente, vai ser pauta de noticiários nas próximas décadas, né, cada vez mais, né, e uma outra coisa é sobre o treinamento para as equipes das unidades de conservação e corpo de bombeiros, amanhã, inclusive, a gente vai fazer um treinamento com eles, né, que aí, inclusive, tem a outra plataforma que é de uso mais das unidades de conservação, que é uma plataforma que eles usam, por exemplo, para fazer o fogo controlado, né, que é criar aceros e linhas de combate de incêndio, né, utilizando fogo e aí, a gente está fazendo agora o treinamento com eles para que eles rodem o modelo simulando o cenário que eles quiserem, vamos supor, vai fazer um acero, tem risco ou não? Então, eles também estão, amanhã, a gente tem esse treinamento com eles. É assim, né, eles já, eles já utilizam, né, a versão anterior e agora ela está sendo aprimorada, irmã e até essa outra capacitação. Inclusive, essa live, né, aberta no YouTube, aí sim, se vocês quiserem acompanhar também, vai estar lá no nosso canal, eu já coloquei o link do nosso canal no chat e, bom, vocês também estão convidados a acompanhar, enfim, enfim, né. O Enise e o Birajara, eu gostaria só de pedir para vocês talvez um minutinho, só para vocês dar uma percorrida para a gente no site, a gente como jornalista, o que vocês acham para além do sistema aqui, do mapa fantástico, da gente observar no site, eu vi que tem um cronograma, eu vi que tem um relatório, qual que é a periodicidade disso, tem algum cadastro de newsletter para a gente receber alguns avisos, comunicados de vocês, queria se pudessem dar uma apresentada para o site também. Enise, essa questão de newsletter tem alguma... É, então, a gente tem uma newsletter só que do CSR em geral, tem até, no nosso, no site do CSR a gente tem um espaço lá na nossa sala de imprensa e vocês podem cadastrar o e-mail, vou mandar aqui no chat também, para receber algumas notícias, que aí a gente avisa quando vai ter capacitação, a gente também sempre manda sugestão de pauta baseada nas nossas publicações que vão sair, as últimas publicações que saíram ou que vão sair, então, vou mandar aqui, que sim, vocês podem cadastrar lá, que a gente está sempre mandando. Aí eu acho, eu vou parar aqui, então, o compartilhamento, que aí você compartilha, pode ser? Beleza. Tá bom, vou dar um minutinho. vocês estão vendo a minha tela? Sim. O site? Então, aqui, esse é o site do CSR, né? Aí, aqui na sala de imprensa, a gente tem os últimos releases dos estudos que a gente publicou, e a gente sempre manda esses aqui também por e-mail, e aqui, né, o link para ver as publicações notas, os últimos policy briefs, e aqui está, né, o cadastro para receber a nossa newsletter, mas, assim, se for no interesse de vocês, eu já posso colocar vocês no mail, em direto, no link para cadastrar, eu já posso pegar o envio de vocês a partir das decisões e colocar lá, vocês só me falarem e deram o ok e eu já posso colocar. E no site do FIP, peraí, no site do FIP, não, a barra está em cima do... É que eu vi, né, que tem essa parte de relatórios, mas para entender se vocês produzem algum relatório semestral, trimestral, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? É semestral que ele é atualizado. Vocês fazem o relatório? Beleza, obrigado. Vocês estão vendo o site do FIP? É uma bagunça que eu nem sei onde está. Sim. Aí aqui, bom, aqui as publicações que a gente tem também, elas são aqui resultados, né, do vendo as publicações e aqui tem os links para publicar no periódico, aí já foram os anos, então também se vocês puderem ver questões de, né, enfim, das informações que já foram publicadas, aí as coisas sobre a metodologia, a construção do modelo, já tem publicado. e essa aqui é a questão do cronograma, né, eu acho, novas simulações e aqui também tem relatório do cronograma do projeto, aqui nas notícias tem as notícias, só que acho que está um pouco se atualizável, eu não coloquei as últimas, mas tem esse aqui, mas tem esse aqui, mas tem esse aqui. só volta um instante que eu acho que é legal, você estava naquela página que tem o, aí das simulações, só para mostrar os videozinhos, que eu acho que é legal, que é uma coisa que eles podem utilizar em matéria, se quiserem aí embaixo. Aqui, esse vídeo, se você fala, né, que... Isso. Você mostra, né, o espalhamento do fogo, no caso, esse é do, como é que chama? Do Google Word, você fez? Isso, isso. E aí, é possível fazer também pegando, baixando o KML lá, né? Isso. Bom, e... não sei o que é, qual mais, os parques, o projeto aqui, a gente fala um pouco, né, do projeto CIP, o objetivo, o componente, o justificativo, enfim. E eu acho que as coisas mais atualizadas mesmo, elas vão estar no site do CSM. Aqui, a gente está sempre mantendo, não só sobre o projeto CIP, mas sobre tudo, assim, tudo relacionado ao que está sendo produzido pelo CSM. Aí, a gente vai ter contagem, matéria. Aí, é que sempre que o Manuel perguntou daqueles que gostaram no citadão, sempre que a gente posta alguma coisa nova de publicação, nova, está aqui, em Fólico Brito. Aí, aqui é para abrir, baixar os PDFs, está tudo disponível, no CIP, e as outras publicações, e essas também estão todos precisando de publicações, que a gente tem nos links para acessar, né, mas, enfim, até dito, aquele do ouro também, que saiu no dia, está tudo aqui, no nosso site, né, do CSM, aí está mais garantido. É isso, enfim. Poxa, obrigado, obrigado. Atendeu direitinho? Atendeu direitinho? Agora, assim, assim, sinceramente, eu gostaria de saber qual que é a abertura de vocês, na hora que a gente estiver tentando fazer alguma coisa e tiver alguma dúvida. Procuro você, Nisi, como é que é? Manda e-mail, gente. manda e-mail, né, estou aqui desesperada. Não, pode procurar, telefone, pode me, não sei se você tem o telefone, vou colocar aqui, porque eu sempre costumo mandar aqui. É, né, pode me procurar, aí, o telefone também é o WhatsApp, aí, estamos aí, de segunda a terça, 8h17, às vezes, um pouquinho mais. E, aí, pode falar comigo, que aí, às vezes, eu redireciono para o Viajara ou para outra pessoa também, né, da equipe, que, ou, responsável, esses dias, a gente tem o pessoal de pé, então, às vezes, fica meio difícil conversar com o pessoal, mas, assim, às vezes, nos outros, das outras vezes, isso vai ser mais fácil. Mas, né, é tranquilo, né, Vira? O Vira é super aberto para responder dúvidas e outras coisas, é bem tranquilo, né? Eu coloquei meu telefone aí também, caso vocês quiserem. Maravilha. Pessoal, aproveitando a dúvida do Manuel Marçal, olhando aqui na plataforma, me surgiu a seguinte dúvida, que eu também sou, eu estou numa graduação em Geografia, sou jornalista, e também, eu sou jornalista, e tenho uma forma, terminando uma formação em Geografia, aí surgiu a seguinte dúvida, como eu sei um pouco desse meio acadêmico, às vezes, ele é muito especializado, né? A pessoa sabe tudo, só daquela região. se eu precisar, por exemplo, de uma dúvida, de alguma fonte, de mais informações sobre a parte do Cerrado em São Paulo, vocês conseguiriam indicar alguém? É, mas mais especificamente, assim, sobre o fogo, o quê? É que eu fico pensando na variedade de vegetação que tem dentro do bioma, né? Sim, sim. Às vezes, em São Paulo, pode ter uma mais específica, pode ter um outro contexto que talvez tenha algum especialista que possa ter mais explicações, né? Sim, a gente tem pesquisadores que a gente, inclusive, faz trabalho junto com eles, e tal, pesquisadores da UNB, e São Paulo também do INPE. Aí, se precisar, a gente pode passar o contato também, e na medida do possível que a gente puder esclarecer para vocês, a gente esclarece também. Ah, legal. Se existe, tipo, uma rede que consiga abranger toda essa área que é o Cerrado, né? Sim, sim, tem muitos pesquisadores. Tem pesquisadores da USP que estão trabalhando com fogo no Cerrado, tem os pesquisadores da UNB, que eu acho que talvez seja um dos maiores centros de pesquisa sobre incêndios no Cerrado também, que colaboram bastante com a gente. Tem o pessoal do INPE, do INPE Queimadas, de São Paulo também, e tem, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tem outras universidades também, outros centros de pesquisa, que também estão trabalhando com fogo no Cerrado, tem uma rede bem grande, na verdade. Aí, uma outra dúvida, tem um conceito, existe até um site que faz esse levantamento, que são desertos de notícias, né? locais que têm poucos veículos, a cobertura não é tão ampla assim, né? Vocês conseguem ter uma ideia dentro do Cerrado onde precisaria ter mais um foco melhor dos jornalistas, dos noticiários, que a gente costuma ver praticamente os parques, né? Sim. São pontos turísticos, mas só que nem tudo é parque, né? Então, eu acho que dá para fazer isso, se for do interesse de você, acho que dá para a gente tentar identificar isso sim, é possível, porque assim, de cabeça, o que já me vem aqui um exemplo que eu acho que é meio gritante, é aquela região da Ilha do Bananal, ali em Tocantins, que aquela região, ela tem incêndios muito, muito frequentes e pode ser um viés meu também, de nunca ter visto uma matéria sobre isso, mas eu particularmente nunca vi nenhuma matéria focando naquela região e tudo, nas causas de incêndio ali, como que é, mas é uma região que tem muito incêndio, eu nunca vi muita matéria sobre lá, né? Inclusive, assim, sinceramente, nem sei especificamente o que acontece naquela região para ter tanto incêndio. Pirajara, eu vou na esteira do Vinícius e só uma pergunta, para não manipular demais aqui a dúvida, me ocorreu que agora, você falou, né, sobre essas áreas de incêndio, há registros de municípios pedindo estado de calamidade, estado de urgência para a União por causa de queimada no Cerrado? Eu estou vendo o pessoal do Política por inteiro soltando umas coisas assim, ah, decretou urgência por alagamento, por ventania e tal, você se recorda de municípios pedindo isso por causa de incêndio em queimada? Não, não sei, sinceramente, eu nunca ouvi falar isso ainda, a não ser, mas eu posso estar errado também, ano passado no Pantanal, que eu acho que chegou a ter, né, por causa daqueles incêndios gigantescos, né, mas para o Cerrado, que eu me recorde, não, viu? Não, já que você está falando, né, assim, a gente está entrando agora num período super crítico aí, né, que agora a preocupação não é só a área ambiental, até lote vago, agora o povo está colocando fogo e queima a casa dos outros, então... Aqui, na nossa região aqui, por exemplo, ano passado, a gente chegou a ter problemas aqui e esses foram bastante, apareceu bastante na mídia, inclusive, que é, aqui tem uma região aqui perto de Belo Horizonte, que tem vários condomínios, que é a grande BH, né, a periferia de Belo Horizonte, que liga com outras cidades do entorno e que tem condomínios de luxo, só que esses condomínios estão justamente numa interface ainda com vegetação nativa de Cerrado e tudo, e chegou a ter incêndio ano passado que quase atingiu essas casas, entendeu? Teve até algumas que eu acho que chegaram a ser atingidas e acontece, acontece com uma relativa frequência por aqui. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que a gente, né, já chegou aí em uma hora e meia, ultrapassamos um pouquinho, né, dois minutos aí com o tempo, mas, né, muito bom que surgiram aí muitas questões, se a gente pode conversar. Eu agradeço muito, né, agradeço o Vila e agradeço o Clóvis pela ajuda, agradeço a presença de todo mundo, as perguntas, o Manuel presente, vem aí, muito bem-vindo também, do lado da sua internação de perguntas e é isso aí, a gente está aberto, no caso de vocês, dúvidas, precisarem de mais informações, só procurar a gente lá no CSR e, bom, até uma próxima, qualquer novidade aí a gente vai, então, né, mandar o e-mail de vocês aí, mantendo vocês atualizados. Beleza? Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigadão. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.